Se você não tem dinheiro no mundo, você é ninguém Porém se tu tem dinheiro, todos te amam e quer bem Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem Se você não tem dinheiro no mundo, você é ninguém Se eles fazem uma festa, se tu não tem, não convida Porém se tu tem dinheiro, ligam e de paparica Amizade interesseira, é um arapuca maldita Só se vale o que se tem, essa é a lei da vida Melhor comer um pão seco com paz e tranquilidade Do que comer um banquete arrudiado de ratos Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar Me siga no Instagram, arroba Ronaldo Santos Forró doida aí E o telefone pra contato é o 799-9897-1447 Se você não tem dinheiro no mundo, você é ninguém Porém se tu tem dinheiro, todos te amam e quer bem Nesse mundo de aparência, só se vale o que se tem Se você não tem dinheiro no mundo, você é ninguém Se eles fazem uma festa, se tu não tem, não convida Porém se tu tem dinheiro, ligam e de paparica Amizade interesseira, é um arapuca maldita Só se vale o que se tem, essa é a lei da vida Melhor comer um pão seco com paz e tranquilidade Do que comer um banquete arrudiado de ratos Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar Serpente, lobos ferozes, lobos pra te devorar Nesse mundo em que vivemos, só vale quem tem pra dar Ronaldo Santos e meu forró doide aí Arroba Ronaldo Santos, forró doide aí Siga no Instagram e chama o Gato Vaqueira Pra toda vaqueira lá do Brasil Você é Ronaldo Santos e meu forró doide aí Gravando mais um CD de vaquejada pra toda rapaziada Foi cantando minhas canções de vaqueiro Que eu conheci você no palco da felicidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Quem diria se torna realidade Mas não imaginava que do palco pra meus braços Quem diria se torna realidade Me entreguei de corpo, alma e coração Sem perceber que você ia me enganar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Em pouco tempo descobri toda a verdade Você apenas só queria me usar Eu jamais imaginava que você Queria apenas uma noite de amor Eu fui somente mais um outro em sua cama Lele, a sério, você comigo brincou Eu fui somente mais um outro em sua cama Lele, a sério, você comigo brincou Pra ser sincero, quando parei pra pensar Tive a certeza que você não merecia Tanto carinho, tanto amor Tanta sinceridade Eu enganado, sem saber, lhe ofereci Tanto carinho, tanto amor Tanta sinceridade Enganado, sem saber, lhe ofereci Desejo muito que você seja feliz Também não quero perder a nossa amizade Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tem um vaqueiro apaixonado Quando sentisse sozinha Eu estarei aqui Saiba que tem um vaqueiro apaixonado Meu pai, eu vou te contar Um assunto delicado Nunca contei pra ninguém Pois me sinto envergonhado Quando essa carta abrir O senhor vai descobrir Tudo que eu fiz de errado O senhor fez o que pôde Eu fui me mandando pra escola Mas eu nunca me sossei Pra o estudo eu não dei bola Agora já tô no fim Não faça nada boninho Vou morrer a qualquer hora O dinheiro que mandava pra pagar a faculdade Eu comprava era cigarro Pra fumar pela cidade No colégio eu nunca ia E o senhor não sabia Da minha deslealdade Meu pai, por favor Agora quero lhe pedir perdão Por tudo que lhe causou Por essa decepção Sei que fui despercebido Meu pai, meu melhor amigo Eu fiz essa ingratidão Muitas vezes trabalhava Pra sustentar o meu vício Cada dia que passava Ficava bem mais difícil Tô num perco sem saída Já estou com a minha vida À beira de um precipício Quero lhe pedir perdão Antes de chegar à morte O senhor não teve culpa Dessa minha triste sorte Não posso culpar ninguém Foi eu que não quis o bem Me perdoe, seja forte Arreita, vaqueramba E o telefone pra contato é o 799-9650-6386 799-9897-1447 Choramir Produções Rocha, vaqueram E essa vai pra toda a vaqueramba do Brasil Sucesso nosso que tá na boca do povo Ronaldo Santos e meu forró doido é aí Eu vou amar quem me ama Esquecer quem não me quis Mostrar pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero ressentimento Guardar ódio nem a cor Quero meu coração puro Pra ser feliz no amor Da vida não levo nada Pra quem tá me ver assim Desejando mal pra outro Querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente Mas não desejo a ninguém Eu desejo a vida longa Pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente Mas não desejo a ninguém Eu desejo a vida longa Pra quem não quer ver meu bem E o telefone pra contato é o 799-9897-1447 Fala com o Biro Produções Arroba Ronaldo Santos Hoho, doido é aí Siga no Instagram o sucesso do Brasil Eu amo Eu amo quem me ama Esquecer quem não me quis Mostrar pra quem me odeia Que importante é ser feliz Não quero ressentimento Guardar ódio nem a cor Quero meu coração puro Pra ser feliz no amor Da vida não levo nada Pra quem tá me ver assim Desejando mal pra outro Querendo ver o seu fim Mas comigo é diferente Mas não desejo a ninguém Eu desejo a vida longa Pra quem não quer ver meu bem Mas comigo é diferente Mas não desejo a ninguém Eu desejo a vida longa Pra quem não quer ver meu bem Ronaldo Santos e meu forró doido é aí Ao vir pra toda raquerama Simbora cantar sim Sucesso pra toda raquerama Ronaldo Santos e meu forró doido é aí Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino Foi quem me fez traçar A esperança perdida Quando eu contar minha vida Dói a qualquer coração Eu amei, já fui amando Já vivi, pensado em ser Gozei a minha infância E tirei grandes provê Desfrutei a mocidade Nunca pensei que a saudade Vinha morar em meu peito Na festa de Santo Antônio Eu fui dançar no salão Encontrei com uma garota De uma linda feição Eu convidei pra dançar E senti o amor entrar Dentro do meu coração Dentro do meu coração Eu perguntei a garota Se ela era comprometida Ela então me respondeu Nunca me dei, fui querida Começou nossa amizade Que vem trazendo saudade Pra o resto da minha vida Após um ano e seis vezes Dessa amizade da gente Mas o destino não quis Que o nosso amor fosse à frente Veio a morte intrometida Carregou minha querida Que eu amava loucamente Que eu amava loucamente Um dia eu fui avisando Que a garota adoeceu Foi urgente a causa dela Saber o que aconteceu Nessa hora de aflição Estava com o lenço na mão Pegou o lenço e me deu Mentira e se desenganada Para mim não tem mais cura Vou morar num sanitário Vou viver na sepultura Se despediu de seus pais Deu adeus pra nunca mais Nessa hora de amargura Comigo eu guardei o lenço Que eu recebi das mãos dela Hoje eu dá conta saudade Borda de letras varela Perdi toda a esperança E hoje só resta lembrança Do amor que eu tinha a ela Um A, um N, um B As letras do nome C Nunca mais tive alegria Depois que ela morreu Quando de magro eu chorava Aí meu pranto enxugava Com o lenço que ela me deu Quando de magro eu chorava Aí meu pranto enxugava Com o lenço que ela me deu Ei, 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 hein, ei Eita, meu vaqueiro Esse é o Ronaldo Santos e o meu forradoide aí Essa é pra machucar o peito, velho Bora, bebê Aluga só, traga mais uma gelada Não sou bombote atuada, mas bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida Que a mulher da minha vida eu acabei de perder Você não vê, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, a gente não pode esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Nessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender Sei que você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar, de bar em bar vou beber Quero dizer pra você, mulher malada Rainhada, laquejada, eu vou esquecer você Sei que não vê como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado, aumenta mais meu sofrer Eu vou beber, dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão um dia posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela, me apaixonei por você Eu vou beber e a noite sim vou dormir De tanto pensar em ti, dormir sonho com você Essa canção ofereço a Isabela Pois me apaixonei por ela Rainha, meu bem, querer Por que você me maltrata tanto assim? Tudo é fácil pra mim Difícil é te esquecer Oita vaqueiro 799-9897-1447 Eu telefono para contato Chama que eu vou 759-9972-4971 Chama o cara do vaqueiro Com saudade de casa da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no corte de cana Ai que vida Aqui não tenho valor Sou um banho frio Sou um banho frio Sou um banho frio O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imerso É grande a sede Eu deixei Eu deixei minha cidade Em busca de um bom trabalho Aqui em São Paulo É pior Meu amor, eu te entendo Que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar Para nos sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais A sua falta Mas pode esperar Que um dia vou voltar Para nossa casa Saudade de casa da família Tô aqui em São Paulo Pra melhorar de vida Tô no corte de cana Ai que vida Ai que vida Aqui não tenho valor Sou um banho frio O trabalho é pesado E o sol queima O calor é imerso O calor é imerso Grande a sede Eu deixei minha cidade Em busca de um bom trabalho Aqui em São Paulo É pior O calor é imerso Meu amor, eu te entendo Para nossa casa O calor é imerso O calor é imerso O calor é imerso Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes Que eu via ela dizer Que não me abandonava Antes que iria morrer Mas eu jurei Amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando menos esperava Ela me abandonou Nem escreveu uma carta Dizendo nessa bandeira Desculpe se não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem A chia então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei num lance e guardei Entreguei tudo a Jesus Nunca mais lhe procurei Em uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer lhe ver Ficou ali te esperando Eu saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Debruçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondi Eu respondi Do lado do bolso Rasguei e joguei Na calçada Virei as costas Pra ela Sai sem dizer Mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo num botequim Relentou a letra da carta Chorando e falando Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos Ela de mim vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Eita, Ronaldo Santos Meu forro doido aí É sucesso E o povo gosta Chimora, vaqueira Hey, minha vaqueira E essa aqui é a composição Ronaldo Santos E meu forro doido aí Essa é minha viu Sucesso pra vaqueira Vou curtir Lua de prata Oh, lua de prata Me mostre agora Onde está a minha amada Lua de prata Oh, lua de prata Me mostre agora Pois sem ela eu não sou nada Ela saiu e me deixou Numa triste solidão Tá escuro Tá escuro a minha vida Lua de prata Lua de prata Me mostre uma solução Tá no escuro a minha vida Lua de prata Lua de prata Me mostre uma solução Já procurei em todo lugar Me deixou no beco sem saída A minha vida A minha vida está muito vazia Sem ela do meu lado É sofrendo noite e dia A minha vida está muito vazia Sem ela do meu lado É sofrendo noite e dia Lua de prata Oh, lua de prata Me mostre agora Onde está a minha amada Lua de prata Oh, lua de prata Me mostre agora Pois sem ela eu não sou nada Oh, lua de prata Me mostre onde está a minha amada Pois sem ela eu não sou nada Essa é mais uma composição Ronaldo Santos Meu forró doido aí Ela saiu e me deixou Numa triste solidão Tá escuro a minha vida Lua de prata Me mostre uma solução Tá escuro a minha vida Lua de prata Me mostre uma solução Já procurei em todo lugar Me deixou no beco sem saída A minha vida está muito vazia Sem ela do meu lado É sofrendo noite e dia A minha vida está muito vazia Sem ela do meu lado É sofrendo noite e dia Lua de prata Oh, lua de prata Me mostre agora Onde está a minha amada Lua de prata Oh, lua de prata Me mostre agora Pois sem ela eu não sou nada 799 9897 1447 Vira o Produções Simbora! Chama o Vaqueiro Que o Vaqueiro rala Se você já teve amor Posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar Esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim O coração diz que não É aí que a matéria Se esquece de ser séria Pra ouvir o coração O coração sobre a gente Dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém Uma paixão tão terrível E fez com que a nossa história Chegasse a dar esse nível Um amor de sacrifício Que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Isso é Isso é Ronaldo Santos É o vivo pra tudo Rapaziada Raquel Gosto de amar alguém Gosto de amar alguém Mantendo um diálogo aberto Por isso não acho justo Por isso não acho justo Nosso amor encoberto Desculto comigo mesmo Que essa paixão não dá certo Mas o mais interessante É que me lembro distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras Desvendar esse mistério E só consegui amar Alguém que me conhece Mas se o coração me obriga Pra fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo Por isso que eu não consigo Esquecer essa mulher Fui atender um pedido Que o coração me fez De uma vez passou pra duas De duas passou pra três Na terceira vez Na terceira vez Antes fiz um exame Um cálculo de consciência E te encontrar E te encontrar o coração Pode trazer consequência Vou entrar na sua eclipse Antes que a morte antecibe O fim da nossa existência O fim da nossa existência E meu forró doido Eu sou Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Estou sofrendo Mas não estou Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Gosto de gordo E de mulher E de mulher E de mulher Eu sou vaqueiro 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 Hino Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Eu sou vaqueiro Fui buscar o doido e carro que eu estava na prisão Pra levar pro matador a pedido do patrão Mas quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou, foi de corta coração Mas quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou, foi de corta coração Me disse assim portador, triste destino é o meu Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente, foi escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente, foi escravo do roçado Depois de velho e cansado, ninguém me agradeceu Ao lado do Boi Vapor, foi o primeiro parceiro Só puxava o carro cheio, obedecendo o carreiro E na passagem do riacho, se ajoelhava no bar Ou desatolava o carro, ou quebrava o tanuel E na passagem do riacho, se ajoelhava no bar Ou desatolava o carro, ou quebrava o tanuel Quem trabalhava comigo, batia por desaforo Surrava meu corpo em torno, com um chicote de couro Ao invés de me libertar, pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, nas tabas do matadouro Ao invés de me libertar, pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado, nas tabas do matadouro A vaquejada tá em alta, o vaqueiro explodiu Forró doida aí, o estouro do Brasil Avisa que cheguei, chame aí a mulherada Reúna os vaqueiros e vamos pra vaquejada Na vaquejada o que vale é boi no chão Nas cavalgadas eu arrasto o multidão A galera se agita, porque o vaqueiro chegou Meu forró é diferente, minha pegada é show Mas sou vaqueiro afamado, nas festas da região Derrubo boi na faixa e mulher no meu colchão A vaquejada tá em alta, o vaqueiro explodiu Forró doida aí, o estouro do Brasil Avisa que cheguei, chame aí a mulherada É o Nauzaqueiro A vaqueada tá em alta, o vaqueiro explodiu Forró doida aí, o estouro do Brasil Avisa que cheguei, chame aí a mulherada É o Nauzaqueiro e vamos pra vaquejada É o Nauzaqueiro e vamos pra vaquejada E pra se cavalgada do meu nordeste, do meu Brasil Ronaldo Santos, ao fim pra vocês Na vaquejada o que vale é pôr no chão Nas cavalgadas eu arrasto o multidão A galera se agita, porque o vaqueiro chegou Meu forró é diferente, minha pegada é show Sou vaqueiro afamado, nas festas da região Derrubo boi na faixa e mulher no meu colchão A vaquejada tá em alta, o vaqueiro explodiu Forró doida aí, o estouro do Brasil Avisa que cheguei, chame aí a mulherada É o Nauzaqueiro A vaqueada tá em alta, o vaqueiro explodiu Forró doida aí, o estouro do Brasil Avisa que cheguei, chame aí a mulherada É o Nauzaqueiro e vamos pra vaquejada Oita, vaqueiro! É aqui entretenimentos, gravando tudo com qualidade Vai, filega da Bahia Vai, chama o Nauzaqueiro, chama o Nauzaqueiro Solta o Play DJ, solta o Play DJ A galera tá gostando e dessa vez eu estourei Solta o Play DJ, solta o Play DJ A galera tá no clipe, dessa vez eu acertei E essa é mais um mil, viu? Ronaldo Sanzo, meu forró doida aí Pra trás do Saqueiro do Brasil Chega o Nauzaqueiro Eu faço o dia pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho, no capricho e na pancada Se liga no swing, respeita essa pegada Eu passo o dia pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho, no capricho e na pancada Se liga no swing, respeita essa pegada Solta o Play DJ, solta o Play DJ A galera tá gostando e dessa vez eu estourei Solta o Play DJ, solta o Play DJ A galera tá no clipe, dessa vez eu acertei Solta o Play DJ, solta o Play DJ A galera tá gostando e dessa vez eu estourei Solta o Play DJ, solta o Play DJ A galera tá no clipe, dessa vez eu acertei Eu faço o dia pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho no capricho e na pancanda Se liga no swing, respeita essa pegada Eu faço o dia pesquisando e preparando Essa pegada que a galera tá gostando Pego tudo direitinho no capricho e na pancanda Se liga no swing, respeita essa pegada Solta o play, DJ, solta o play, DJ A galera tá gostando e dessa vez eu esturei Solta o play, DJ, solta o play, DJ A galera tá no clima e dessa vez eu acertei Solta o play, DJ, solta o play, DJ A galera tá gostando e dessa vez eu esturei Solta o play, DJ, solta o play, DJ A galera tá no clima e dessa vez eu acertei 799-9897-1447 Fala com o Bíblia Produções Ronaldo Santos Pra toda vaqueira vai dançar e curtir Boris C10 O cara das bandas Osarsi trombogas E principalmente tem um corается A galera tá no clima e dessa vez eu acertei Amém. 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 Amém.